E aí, gente? Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo 2022. Eu já quero começar desejando um feliz ano novo, um ano novo mais tranquilo, mais saúde, mais paz. Quem sabe a gente tenha, assim, né, solução de muitos problemas, né, porque os dois últimos anos foram pesados. Então, assim, vamos rezar pra que esse seja muito bom. Então, eu já vou começar por um dos vídeos mais amados do ano inteiro, né, que são os favoritos do ano passado. Esse, no caso, é o mais pedido dos favoritos, porque eu faço uma sequência, né, então tem favoritos de cabelo, favoritos de corpo, favoritos de produtos nacionais, favoritos de maquiagem. E este é o favorito de skincare. Sim, é o que vocês preferem, então eu já vou, assim, começar por ele pra eu deixar esse ano novo mais feliz desde o começo. Então, já dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos para o próximo. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal. Meu nome é Cintia Ferreira, eu falo de cosméticos há quase 13 anos, eu tenho um blog, eu sou blogueira das antigas. E minha especialidade são os cosméticos de luxo, por isso que eu vou começar com os produtinhos aqui, né, os mais, assim, amados. E teremos também produtos nacionais, tudo, mas, assim, de produtos de luxo eu testo praticamente tudo, então, assim, podem confiar aí, porque a cobaia aqui usa muita coisa. E eu escolhi 10 produtos pra começar. Foi muito difícil, porque esse ano que passou tiveram muitos lançamentos, muitas marcas chegando, muitos produtos, assim, né, muitas novidades. Então, eu sempre, pra esses vídeos de favoritos, eu acabo escolhendo os produtos que foram lançados, né. Acontece, o mundo vai, ah, até esse produto foi lançado há dois anos, mas eu não conhecia ainda. Mas, pelo que eu tô olhando aqui, ó, pelo menos no Brasil todos foram lançados no ano passado. Então, assim, só tem maravilha aqui. Se você nunca viu esse vídeo, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, o nome dos produtos e os links, tá. Eu tenho parceria com muitas lojas, quase todas as lojas do Brasil. Então, usando meus links, vocês vão ter vantagens, presentes, descontos. Usem o link aqui e entrem no meu grupo do Telegram, que sempre que tem promoção nova, às vezes o produto que eu falar aqui não tá em promoção hoje, mas vai rolar uma promoção lá no meu grupo e todo dia tem promoções lá. Então, entre aqui. Aqui na descrição do vídeo, se você tá usando o celular e não sabe onde fica a descrição, entra nos comentários, que eu deixo fixado também nos primeiros comentários, fica mais fácil de achar. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar por uma ordem que é como se fosse uma rotininha de pele. Não significa que você tem que usar tudo isso. Você pode usar tudo isso numa rotina só, mas tem produtos duplicados, né. Então, aí você tem que escolher ver o que é mais legal aí. Como eu falei, foi muito, 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 muito difícil escolher só 10. Eu teria pelo menos, pelo menos, eu contei, assim, 25 que eu gostaria de falar. Mas como a meta é 10, a gente vai ficar nos 10. Vou começar, então, por um produto que é muito, vamos dizer assim, novo aqui no Brasil, porque as pessoas não têm o costume de usar loção. E loção é uma coisa que as asiáticas usam muito, né. Faz parte da rotina porque ela acaba sendo o início do tratamento de skincare. E eu testei muitas loções maravilhosas. Eu peguei duas aqui com texturas diferentes que eu acabo até usando junto. Mas, assim, tem muita, muita, muita coisa boa no mercado. Como você vai escolher a sua loção? Baseado no que você quer pra sua pele. Se você quer mais hidratação, se você quer uma recuperação, se você quer uma pele mais fortificada. Aí você vai escolher a sua loção, que é o primeiro passo depois da limpeza da pele. Então, a gente limpa a pele e vai pra loção. E a minha loção escolhida, aliás, são duas aqui, mas uma, ela tem uma textura diferente. Ela entra mais numa categoria de cero. Então, eu vou falar dessa daqui primeiro, que é a da Bay Royale. Que é essa loção aqui, que é da Guerlain, da linha Bay Royale de Guerlain. Que é uma linha feita com mel e geleia real. Geleia real é a cunidinha da abelha rainha. Então, é o que tem de mais, assim, precioso numa colmeia. É a geleia real. A geleia real tem muitos benefícios pra nossa pele. Assim como o mel, assim como o própolis. E essa linha tem vários ingredientes fornecidos aí pela abelha. E é a minha linha favorita da Guerlain. Sou apaixonada por essa linha. E eu ainda não conhecia essa loção. Como vocês podem ver, eu gostei muito dela, né? Porque eu fico trocando. Ela é um líquido, tá vendo? Eu já falei dela em outros vídeos. Então, ela tem uma concentração muito alta de geleia real. O que ela vai fazer? Ela vai fortificar a nossa pele. Então, é uma loção que vai deixar a pele mais preparada. Contra as agressões diárias. Contra a poluição. Contra as mudanças climáticas. E contra os próprios produtos. Então, você usou um limpador. Você deixou a sua pele com uma barreira enfraquecida. Você vem com a loção e dá uma recuperada. Então, ela vai deixando a barreira da pele mais forte. Barreira da pele forte, como eu sempre falo, é pele bonita. Então, a gente já começa daí. Porque é incrível. Ela rende muito o preço dela. É mais alto. Claro, todos os produtos que são caros, né? Mas são produtos que rendem muito. Então, essa daqui é um dos top 10 aí de 2021. Segundo, top 10 também entraria numa categoria loção. Mas ele é um pouquinho diferente. É o Beidrum da Drunk Elephant. Marca que chegou no Brasil no ano passado. E é uma marca, assim, que eu conheci alguns produtos. E eu tive que me segurar pra não enfiar tudo aqui. Porque, assim, eu amei muitos. Eu vou deixar um vídeo aqui com todos os meus favoritos de Drunk Elephant. Assistam o vídeo que, assim, os produtos são preciosos. Como são produtos caros, eu sugiro que vocês assistam. Pra entender como que cada um funciona. O que que vocês perdem, cada um, né? Então, esse daqui foi um dos que eu escolhi. Porque o Itali tá no fim aqui. Mas eu tinha que guardar um pouquinho pra ele. Ele chama, então, Beidrum Intensive Hydration Serum. Ele é um serum iluminador com ceramidas de abacaxi e provitamina B5. Então, ele entra mais ou menos na categoria de uma loção. Porque você pode aplicar ele primeiro. Ou, no caso de Drunk, vocês vão ver neste vídeo. Que você pode misturar tudo e passar tudo junto. Não precisa passar camada. Você taca tudo, faz uma meleca ali e passa no rosto. Então, ele é como um drink gelado com água pra matar a sede da sua pele. Ele é ultra hidratante. Ele vai melhorar a textura da pele. Ele vai hidratar. Ele é formulado com vitamina B5. Ele deixa a pele mais iluminada pela hidratação. E ela deixa a pele também mais preparada. A textura dele é sensacional. Ele é um serum gelzinho. Muito agradável. Muito leve de passar. Se você não gosta de pele pesada. Se você não gosta de usar muitos produtos. Esse produto, ele já vai te ajudar. Porque ele já vai dar uma hidratação leve. Se você precisa de hidratação como eu, não adianta querer usar só ele, né? Mas ele é um aliado aí pra quem tem pele oleosa, principalmente. E quer usar só ele, mais um produtinho. Mais um protetor solar com hidratação e tudo bem. Esse daqui é sensacional. Ele tem essa embalagem aqui muito bacana. E é maravilhoso, gente. Vai que é sucesso. Agora a gente vai pros produtinhos pra área dos olhos. Que eu escolhi aqui um de cada. Um serum e um creme. Esses dois aqui, eles já apareceram nos meus 10 produtos favoritos pra área dos olhos. Então eu vou falar rapidamente dele aqui. E você entra aqui. Assista a este vídeo. Porque eu falei em detalhes de cada um desses produtos, tá? Então o produto é o Double Serum. É a Ai, de Clarins. É a versão de olhos do Double Serum. Que já é um famosão aí. Como vocês podem ver, ele é bifásico. Então ele tem um serumzinho branquinho ali. Tipo um hidratante. E um óleo, né? Então ele tem as duas fases. E você vai aplicar as duas fases. Misturar e aplicar na pele. Ele hidrata. Ele melhora as linhas. Ele deixa a região muito mais fortalecida. Muito mais luminosa. E é excelente. Você consegue ver a redução das linhas. Mas como eu prefiro um hidratante mais pesado pra noite. Porque essa região dos meus olhos é muito seca. Eu elegi também um hidratante. Um creme pra área dos olhos bem hidratante. Que foi o creme denso favorito do ano. Por isso que eu falo que é um combo. Então porque esse foi meu sério favorito do ano. Esse foi o creme denso. Ele é sensacional. Esse daqui ele chama Exelage Contour dos Olhos. Olha. Da área dos olhos do Instituto Estadermi. Ele é um creme que eu falei no outro vídeo. Que ele é super pesado. Ele é um creme muito denso. Ele é um creme pra quem já tem linhas. Quem tem rugas. E quem precisa dessa área muito hidratada. Então ele é um creme. Aquele creme que você passa e realmente recupera a pele. Ele é excelente. Ele rende muito. Ele é extremamente potente. Então é um creme que se você já tem. Se você tem essa região craquelada. Se você falar assim. Eu preciso de uma hidratação. Esse é o creme. Se você não precisa de tanto hidratação. Só quer cuidar das linhas. Da luminosidade e tal. Só o da Clarins da Contra. Se você precisa da potência. Pode usar os dois. Que são muito, muito maravilhosos. Agora a gente vai para os serums. Que muita gente não sabe. Serum a gente fala que é uma textura. Serum é uma textura. Porque fala assim. Ah, e o serum é importante então? O serum pode ser qualquer coisa. Pode ser um serum hidratante. Um serum matificante. Um serum iluminador. Um serum clareador. Pode ser qualquer tipo de coisa. E como a gente fala de serum. Ele entra logo depois da loção. Porque ele é fininho. Então assim. A gente vai do mais líquido. Para o mais denso. Então por isso que geralmente. O creme fica por último. Ou o óleo fica por último. Porque essa aqui é a sequência. Eu escolhi três serums aqui. Porque eu uso sim vários serums juntos. Não tem problema. Você pode usar. Porque cada um serve para uma coisa. Então o primeiro deles é esse Redness Smooth da linha Capture Youth de Dior. Esse serumzinho aqui verdinho. Ele é muito, muito maravilhoso. Esse serum é para quem tem a pele sensibilizada. Com poros aparentes. E avermelhada. Então eu tenho às vezes essa região avermelhadinha. Mas eu tenho muitos poros aqui. É uma região que ela acaba ficando irritada. E esse serum foi assim a paixão. Tem post explicando detalhes dele. Ele tem um cheiro sensacional. Ele rende muito. E é incrível. Gente, incrível. Ele ajuda. Não é que ele vai fechar totalmente seus poros. Porque ele não tem aquele ácido forte. Ele é uma coisa mais suave. Ele é a base de várias plantas. Vários ativos orgânicos. É orgânicos não. Desculpa. Botânicos. E ele vai melhorando o aspecto da pele. A pele vai ficando mais alisada. E não me deu nada de irritação. Pelo contrário. Ele combate a irritação. E não podia ser outro. Aliás, tinham vários. Que eu fiquei na dúvida. Meu Deus. Porque tem uns 20 serios. Que eu falava. E esse daqui não podia ficar de fora. O outro que foi assim. A revelação. Isso daqui. Eu estou na minha segunda ampola. Foi uma paixão. 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 Essa ampola é sensacional. Ela chama Biampola. Essa ampolinha aqui de Lancome. A Bissolu é linha. Uma das linhas mais premium de Lancome. Ela é mais premium. Tem uma que ela tem embalagem preta. Que é mais ainda. Mas essa daqui. Ela é uma super. Assim. Um super produto. Ele tem as propriedades da rosa. Então ele tem um óleo de rosa especial. Que é uma rosa da Lancome. E é um produto que ele foi desenvolvido no Japão. Então ele é um produto. Para quem ama Shiseido. Por exemplo. Ele segue a mesma linha. Então ele tem uma textura extremamente agradável. Ele hidrata. São gotinhas. Que você aplica na pele. Algumas gotinhas. E pronto. Ela vai hidratar a pele. Você aplica. Principalmente a noite. Que a pele vai se regenerar. Eu aplico sempre umas gotinhas aqui na área dos olhos. E nas regiões que eu tenho mais linhas. Mais desidratação. E ele é muito leve. Ele não pesa. Ele tem. É uma mistura de óleos. Mas é uma coisa leve. Mas quando você passa assim. Em poucos dias. Você sente a pele revitalizada. A pele luminosa. E é incrível. Incrível. É um produto assim. Que eu fiquei apaixonada. Ele é um produto caro. Mas felizmente. Ele rende muito. Porque são poucas gotas. E é um produto assim. Que entrou nos queridos. Ele é um produto. Como que eu vou dizer. Limitado. Então ele tem uma quantidade X. Que foi produzida. Tem ainda para vender. Mas assim. Depois não vai ter mais. Ele é um produto aí. Bem especial. Outro serum. Que não podia deixar de estar aqui. Porque ele tem uma textura. Sensacional. Ele tem assim. Não irritou minha pele. Ele deixou minha pele. Muito suave. E é uma forma que eu achei. Muito agradável. Usar vitamina C. Porque eu gosto de vitamina C. Mas ao mesmo tempo. Eu odeio. Eu odeio várias texturas de vitamina C. Porque não dão certo na pele. São pesadas. Me dão espinhas. Ou irritam. E esse daqui. Sensacional. Esse daqui é o Escolano. Com vitamina C. Dark Spot Serum. Da BioSans. Esse produtinho aqui. O meu está no final. Ele é um produto. Para quem tem manchas. Então ela é uma vitamina C. Na verdade. Ele é um derivado de vitamina C. Que atua nas manchas. Então. Além de ser. Das propriedades antioxidantes. Ele é focado. Porque cada derivado da vitamina C. Atua em um setor. Esse daqui. Ele atua no setor das manchas. E a. O sensorial desse produto. É perfeito. Ele é muito leve. Muito líquido. Diferente da vitamina C. Dib. O Sanse. Que ela é um óleo. Pesado. Esse daqui não. Qualquer pessoa pode usar. Qualquer pessoa que tenha. Ou pele oleosa. Ou pele seca. Porque ele é um seno. Ele some na pele. Ele é extremamente agradável. Refrescante. Ele deixa a pele assim. Levemente hidratada. Porque ele tem essa texturinha. Ele tem o squalano. Que ajuda na hidratação. Mas os ingredientes principais dele. São a vitamina C. Ou esse derivado de vitamina C. E o cogumelo. O shiitake branco. Que vai ajudar a clarear a pele. Ele como clareador. Ele vai ajudar de uma forma global. Então ele vai deixar a pele inteira mais luminosa. Ele vai atuar em qualquer tipo de hiperpigmentação. Então assim. Uma manchinha do sol. Um melasma leve. Uma coisa assim. Nada muito potente. Eu vou falar de um potente aí. Mas pra manter toda. Como eu só tenho essa região com mancha. E o resto da minha pele são assim. Pontos mais escurecidos. Ele deixa um rosto mais uniforme. Então pra isso que ele serve. E ele é muito, muito bom. Ele clareia. Até o meu melasma. Quando eu fiz o teste. Ele clareou um médio de 30% do meu melasma. Não é aquela coisa. Nossa. Vai ser o melhor clareador. Não. Mas de uma maneira global. Pra manter a pele inteira luminosa. Foi assim. A minha escolha do ano. Aí a gente tem um retinol. Porque a gente não podia falar de skincare sem falar de retinol. Que é um dos ativos aí mais amados. Mais estudados. E mais com resultados. Testados. E realmente eficaz. E o meu escolhido foi o retinol da Shiseido. Que é o retinol da linha Vital Perfection. Ele chama Vital Perfection Intensive Wrinkle Spot Treatment. Este produtinho aqui. Que praticamente já acabou. Tem mais dois ou três em estoque. Porque eu fiquei com muito medo de ficar sem. E aí eu já tenho os meus guardadinhos. Esse produto aqui eu fiz um vídeo dele. Eu vou colocar o vídeo dele aqui. Que assista aqui nesse vídeo. A especialista de Shiseido explicou tudo sobre esse produto. O vídeo tá extremamente interessante. Então conselho que vocês assistam. Porque é um produto sensacional. Só que tem que saber usar. É um produto pontual. Então onde você vai usar o produto? Nas regiões que você já tem linhas. Na região que você já tem. Marcas mais. Não vou dizer nem começantes. Claro. Você vai usar pra prevenir a linha. Mas ele funciona nas linhas que já existem. Então onde você vai aplicar? Bingóide chinês. Nessa região. Na região do cantinho. Que não é pra área dos olhos. Mas você pode passar no cantinho externo. E ele principalmente. Ele vai ajudar na produção do colágeno. Ele vai melhorar a pele. Já que está envelhecendo. Então ele é um produto. Pra quem já tem ali. Sei lá. 35 mais. Que já tá sentindo os efeitos da idade. Ele vai funcionar. Pra mim ele foi assim. Muito incrível. Só que eu só posso usar pontual. Porque ele é um produto muito forte. Então minha pele é sensível. Eu resolvi passar no rosto inteiro. E fiquei assim. Com a pele toda de bolinha. Então tem que tomar cuidado. Se você tiver pele sensível. E usar em pontos específicos. Eu já vi fotos de leitoras que me mandaram. Que o resultado do antes e depois. É impressionante. Assim. De linhas marcadas. Que quase desapareceram. Então é um produto muito, muito bom. Não tinha como ficar de fora aqui. Porque ele é excelente. Outro produto que me surpreendeu muito nesses últimos meses. E é meu preferido. Anti-manchas. Acho que da vida. É esse daqui. Da Nivea. Por que ele está aqui no importado? Porque a Nivea, né? É uma empresa alemã. E esse produto ele é fabricado na Alemanha. Deixa eu ver aqui. Esse daqui ele é fabricado. Então assim. Ele já tá todo em português. Ele poderia até entrar, né? Num produto. Num produto. Num categoria. Nacionais. Mas o que eu resolvi? Tem até um produto. Que ele é de uma marca. Gringa. Que ele tá sendo fabricado aqui. Então eu resolvi deixar ele pros nacionais. E esse aqui nos internacionais. Já que ele é feito na Alemanha. É. Esse daqui ele chama Luminous Antispot Serum. Ele é reduz marcas escurecidas. Esse produto. Aqui. Vocês lembram que eu fiz um vídeo do produto de Eucerin. É. Que como ele chama antes. Anti-pigment. Que resolveu muito o meu melasma. Pois é. Esse daqui. Ele é praticamente igual. Só que eu achei o sensorial dele sensacional. É. Eucerin. E a Nivea. São da Beisdorf. Que é a mesma empresa, né? Então são duas aí. Uma mais popular. E uma marca mais de que eles classificam como dermocosmético, né? E esse daqui pra mim foi assim. Sensacional. Excepcional. O meu melasma. Que praticamente não existe mais. Ele clareou. Pelo menos 80% do meu melasma. É um produto assim. Espetacular. Eu comecei a usar assim. Quinze dias eu já tive resultado. Eu fiquei muito, muito empolgada. Em três meses assim. As minhas mãos já ficaram. Eu falei. Meu Deus. É. Foi impressionante. Impressionante. E o que que é bom desse produto? Que além do sensorial dele ser muito bom. E eu achei ele mais leve que o anti-pigment. Esse daqui é a versão noturna e diurna, né? Ele não tem FPS. Tem uma versão que tem FPS. Esse daqui é o meu preferido. Então ele é um gelzinho. Que você vai aplicar. Eu tô aplicando somente nas regiões escurecidas. Só na região do meu melasma. Porque quero ver que ele dura mais. Aí como eu tô usando o outro. De vitamina C. No rosto todo. Então esse daqui. Eu achei que pode aplicar só na região. Claro que. O ideal é que você aplique no rosto inteiro. Principalmente se você só vai usar um produto. E ele vai clarear a pele. Ele tem um ativo que ele ajuda a clarear. Mas sem agredir a mancha. Então quando a gente agride mancha, né? Tem ativos que começam a agredir a mancha. E a mancha depois que ela volta. Ela volta mais irritada. E esse daqui não. Ele vai fazendo um clareamento gradual. Ele só funciona durante o uso. Então não é um produto que você vai usar. Por exemplo. E vai. Ah, melhorei a mancha. E acabou. Não vou usar mais. Não. Ele é um produto que ele vai manter a pele clara. Enquanto você estiver usando. O ativo dele. Ele vai ali controlando a mancha. Enquanto estiver usando. Então é um produto que você vai ter que colocar na sua rotina. Eu preciso parar. Às vezes. Porque eu testo o outro. Então. Quando eu estava testando esse daqui. Eu estava testando só esse. Depois eu testei só esse. Depois eu pude combinar. Mas. Se aparecer um novo clareador. Eu vou parar esse. E vou usar o outro. Mas a ideia é que eu fique. Usando sempre. Algum clareador. Para o meu melasma. E esse. Vale. Muito, muito a pena. O preço dele. É muito bom. O rendimento dele. É muito bom. E o resultado dele. É muito bom. É assim. Custo-benefício aqui. Imbatível. Apaixonada. Um dia eu vou falar mais detalhes dele. E por último. Eu avisei. Eu avisei que ele estaria aqui. Não tinha como ele não estar. No meu vídeo de Drunk Elephant. Eu falei. Vai ter esse produto que já está escalado. Para o top 10 de 2021. Que é o Lala Retro. Que é o hidratante. Um dos hidratantes. Da linha. De Drunk Elephant. Esse hidratante aqui. Que tem essa embalagem sensacional. Que é aquela embalagenzinha. Que é o pratinho deles. Então você aperta aqui. O hidratante sai. Você vai jogar os outros produtinhos aqui em cima. Fazer a meleca. E passar tudo no rosto. Esse hidratante. Ele é muito incrível. Porque ele repara peles. Ou ressecadas. Ou peles desidratadas. Ou peles que estão. Sofrendo alguma agressão. Por conta de ácido. Alguma coisa assim. Ele repara a pele. Ele com 6 óleos africanos. E ceramidas. Em torno de um creme. Que ele vai recuperar. Ele vai deixar a pele mais hidratada. Ele vai melhorar a barreira da pele. E ele é incrível. Ai sim. Isso eu tenho a pele super oleosa. Eu acho que aí o verdinho. Seria melhor. Esse daqui é para quem tem a pele. Que fica com regiões ressecadas. Ou ela está sensibilizada. Ou de repente. Você tem a sua pele oleosa. E você torrou a sua pele no sol. Você pode encarar com isso aqui. Porque ele vai fazer uma recuperação. E ele deixa a minha pele muito mais fortalecida. Por exemplo. Eu falei aqui do retinol. E uma forma que eu consigo usar o retinol. Sem ele irritar a minha pele. É usar ele depois desse creme. Eu uso o hidratante. E eu passo o retinol depois do hidratante. Porque eu já fiz uma camada. Já protegi a pele. E aí o retinol. Ele vai penetrar de toda forma. Ele vai ter essa penetração. Mas a pele já vai estar protegida. E quando a minha pele está irritada. Está assim. Eu usei um produto que não está legal. Eu passo isso daqui. E assim. Dois dias depois da minha pele. Já está muito, muito incrível. É um produto caro. Mas é um produto que rende. Porque um pouquinho dele você já sente. Principalmente se você usa outros produtos. Porque quanto mais camadas você aplica. Menor a quantidade de cada um que você vai aplicar. Então se você só usar ele. Você vai gastar mais. Principalmente se a sua pele for seca. Mas se você usar em camadas. Você vai misturar. E vai aplicar uma quantidade menor de produto. Então eu acho que ele vale muito, muito, muito a pena. Eu sou apaixonada. Assistam o vídeo. Que aí vocês vão ver. Vocês vão querer todos aí. E esse aqui os 10. Top 10 aí de skincare importados. De 2021. Farei os nacionais. São mix, né? De produtos nacionais. Teremos o vídeo de maquiagem. Teremos o vídeo de cabelo. Eu estou de cabelão aqui. Eu achei que até... Eu ia cortar antes. Eu falei, deixa ele crescer. Porque eu estou testando tanta coisa, gente. Que eu acho que vai ser bom para a vida de copar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo. Se vocês já usaram algum desses 10. Com certeza. Se você me segue. Você já me viu falando deles. Então comenta aqui que eu quero saber. Beijo. Um ótimo vídeo de ano. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.